Hoje eu acordei e cansou da vida em você Vejo aquela forma que você me ofereceu Sempre naquele dano da prazinha só porque Rebalho começou o nosso amor Sempre os passarinhos todos me reconheceram E eles entenderam toda a minha solidão Ficaram tão tristones que até imodeceram Foi aí que eu fiz esta canção A mesma traça, o mesmo banho As mesmas flores, o mesmo jardim É igual, mas estou tão triste Porque não tem um bocicentor de mim Hoje eu acordei com soldados de você Vejo aquela forma que você me ofereceu Sempre naquele dano da prazinha só porque Rebalho o nosso amor e começou Sempre os passarinhos todos me reconheceram Sempre viram toda a minha solidão Ficaram tão tristones que até imodeceram Foi aí que eu fiz esta canção A mesma traça, o mesmo banho As mesmas flores, o mesmo jardim Tudo é igual, mas estou tão triste Tudo é igual, mas estou tão triste Porque não tenho você ao pé de mim Ficaram tão tristones que até imodeceram A mesma traça, o mesmo banho A mesma traça, o mesmo banho Tudo é igual, mas estou tão triste Porque não tenho você ao pé de mim A mesma traça, o mesmo banho A mesma traça, o mesmo banho Obrigado.